Vai! Foi aqui que pediram uma transformação. Ué, gente, será que eu bati na casa errada? Não, é aqui mesmo. Aqui, aqui. Eu aqui, aqui. Gente, mas tão pequenininha, nem tinha de visto. Vambora, garota, vem! Oi, oi, gente, eu sou a Katerine. Eu sou a Valentina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vim para o quê, Valentina? Para me maquiar e fazer de adolescência. Vamos dar trabalho hoje, né, Valentina? Então eu vou fazer, gente, uma transformação completa na Valentina. Look, cabelo e maquiagem. Não só maquiagem, tá? Vai ser um look completo. Eu tô passada, chocada. Tá ansiosa pra essa transformação? Muito. Você já tá se vendo aqui na adolescência? Então, eu sempre penso... Eu tenho uma... A minha... A minha... Vários da escola... Que são adolescentes. Ah, é? Aí eu não sei como que pode ser. Como é que pode ser? Ah, é... Jogar bolinha de papel... Sim, claro. Quando a gente é adolescente, a gente faz essas coisas. Então, vambora para a nossa transformação. Vamos deixar claro que Valentina tá com quantos anos? Seis. Seis. A meta... A meta é... Cem milhões. A meta, gente. Ela aparecer com o quê? Uns 15 anos? É. 15 anos já é uma idade bem apocalíptica. Sim. Então tá. Vamos começar com a nossa transformação. O que a galera de casa já vai ter que tá fazendo? Deixar o like. Isso. E vai lá no sininho. Também. E se inscreve no meu canal da Vale, né? A Vale tem um sobrinho. Isso aí, gente. Então, vambora começar. Eu vou começar com a roupa. Roupa! Aí vai sujar a cara pela boca. É. Vamos começar. Exatamente. Gente, a Vale já tá lá na frente. Eu tô aqui atrás. Vambora pra roupa. Vambora. Vamos ver se a gente encontra uma roupa de adolescente aqui no meu armário. Vai ser uma coisa difícil de encontrar, né? É. Porque elas são tão pequenininhas. Não tem como usar, né? Essa não é adolescente. Talvez essa aqui. Não. Vamos botar uma calça, então? Uma calça de adolescente. Por favor. Você tem muitas opções, Valentina. Mas de adolescente tá muito difícil. Ah, tá. Vamos botar essa aqui. Tá. Então tá. Temos a roupa. Então vamos se vestir? Bora. Bora se vestir. Ai, como é bom ser adolescente. Poxa, cara, hein? Tá vendo, gente? Os adolescentes é tão assim. Pra frente, pra frente. Sábado. Adolescente, tá pronta? Pode sair, então. Êêêêêêêêêêê! Caraca, que adolescente é essa? A partir de agora, a Valentina não vai ver mais como ela vai ficar. Valentina, você confia em mim? Não. Sim. Sim, mesmo. Você sabe que eu sou uma rainha da questão toda a beleza do cabelo. Você sabe, né? Que eu sou quase aqui, uma flogueira profissional. Aham. Aham. Então, Poxa, agora você não vai ver nada. Eu vou fazer seu cabelo do jeito que eu quiser. Tá. Eu vou saber. Eu não vou querer o que eu quiser, então. Não. Não. É do jeito que eu quiser. A transformação é minha. Sem roubar, gente. Sem olhar no espelho, hein? Tá. Não tem espelho aqui, mas tudo bem. É, mas não sei. Vai que você sai correndo e olha pro espelho, entendeu? Vamos começar, então, galera. Eu vou fazer o cabelinho da Valen. Do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Não. Do jeito que eu quiser. A Valen já tá morrendo de medo, gente. Ela tá tipo assim. O que você quer fazer com o meu cabelo? Não. Eu vou fazer coisas simples. Faz assim. Ai, meu Deus. Calma. Não vai machucá-la. Você vai ver que não vai machucá-la. Você falou que confia em mim? Aquela assim. Você falou que confia em mim? Não vai machucar, não. Joga essa cabela aqui na minha mão. Libera esse cabelo. Que espelho. Obrigada. Obrigada. Valen, eu queria também fazer umas perguntas pra você. Pode falar. Como que você, assim, se vê daqui a, sei lá, 10 anos? Ou quando você tiver 16, 15, 16 anos? Eu nunca teve. 14. Tu nunca teve, mas um dia tu vai ter, não vai? Eu vou. É claro. Um dia você vai ter essa idade. Você acha que você, que você vai ser como? Se os meus pais desciarem, eu vou pintar o cabelo, o cabelo de loiro. Ela quer ficar loura com 15 anos. Mas o que você quer ser assim quando você crescer? Tipo, profissão. Dentista. Vai cuidar dos dentes, do sogro? Você não tem nervoso, não? Eu tenho nervoso. Eu vou abrir a boca do lado. Deixa eu ver essa boca assim. A balizinha. Você vai com dente mole? Eu. Com 15 anos, você não vai ter mais dente mole. Você tá preparada pra isso? Eu não sou menos. Vai ter festa, já falem, de 15 anos? Com certeza. É porque eu tô querendo ter... Uma de sete, né? Imagina os de 15. É verdade. O de sete, eu acho que o tema vai ser... Pode ser de TikTok ou pode ser de Instagram. Porque vai ser até legal, né? Sim. De sete anos. Isso. E a de 15? A de 15 pode ser... Igual a sua paleta ali, olha. Você sabe qual foi a minha de 15 anos? Foi a fantasia. Quer ver? Não sei, viu? A minha parte de 15 anos foi a fantasia. Aí eu fui de princesa. Ah, tá por isso. Que ela gosta muito de princesa. Sim. Pronto o cabelinho dela está? Como? Pronto? Não tá pronto ainda. Mas tá encaminhando pra prontocidade. Mostra pra galera o seu cabelo pra me dar. Como? Eu não sei como é. Não, assim, ó. Olha só, gente. Uou! Será? Você não vai saber no momento. Eu pensei em também fazer tipo um penteado também. Assim, joga um penteadinho. O que que você acha? Não tem que achar nada. Eu entrei pra uma salominha. Tira a risa de puça. Uma bruxa do nada, né? Beleza. Eu trouxe tudo isso aqui, ó. Pra nossa transformação. Gente, ela tentou abrir, mas eu não deixei. Eu falei, não, não, não. Só com um vídeo. É. Agora você vai ver tudo que eu trouxe pra gente fazer nossa transformação. Você está preparada? Gente, tá fazendo um reverso? Caramba, eu estou fazendo um suspense. Suspense, vai. Olha só, gente. Eu trouxe tudo isso pra nossa transformação. Eu trouxe isso aqui pra gente colocar na sua cabeça. Muito chique, né? Não é de maquiadora? É. Vai ficar assim, ó. Por enquanto, né? Claro, cara. Quando a gente faz a nossa maquiagem. Que fome? Perfume. Brilhante. Ela tem alergia? Não? Então tu quer passar? Tem brilho, olha só. Uou! Gostou? Quer passar mais? Adolescentes usam isso aqui no todo, tá? Tipo você? Eu não sou adolescente. Eu já fui um dia. Um dia distante aí. Já foi. Sabe o que eu vou fazer 23 anos amanhã? Depois de amanhã? Caraca, velho! Desculachou de graça! Eu tô com maquiadora. Tem um pincel. Tem um pincel. É que ele tá... Ele tá machucadinho, hein? É machucadinho, né? Tá velhinho, tá velhinho. Sabe qual é o primeiro passo da maquiagem? Não. Eu vou te ensinar agora. Pó? Não. Ok. Hidratação. Hidratação. Sabe o que é isso aqui? Não. Hidratante. Eu sou tão forte. Avisado assim, vai. Eu nem tô vendo meu cabelo. Eu tô conseguindo porque ele é escuro. Ela tá roubando ali. Ah, ela tá roubando ali. 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 Ela tá roubando pela TV, cara. Ela tem que botar um pano ali pra esconder. Minha cliente, ela já tá aqui confortável, né? Porque aqui é tudo sobre o conforto, né, Valen? Já vou colocar minha base aqui na cabeça dela. Na cabeça dela. Na cabeça dela. Ela tá roubando ali. Olha aqui, olha. Uma série de vinheta. Olha aqui, ó. Oh! Uh! Gente! Gente, a Netflix tá muito assim, gente. Essa aqui é pra fixar a maquiagem e não sair nunca mais. Tá, tipo assim, vai durar mais, não vai sair nunca mais não, vai durar mais. Tá preparada? Vai, um, dois, três. Parece que eu tô no catarro, garota. Ai, vai, mais uma vez. Pronto. Valentina está pronta, vamos chamar ela. Valen, pode vir. Na passarela que lá vem ela. Você já viu como que seria a picola? Não. Você quer ver? Quero. Tá ansiosa? Quero. Oi, gente, eu tô muito ansiosa, eu não sei como é que tá. Eu não vi, eu não roubei. Aham. Tá preparada? Um, dois, três e... Gente, que linda. Gostou mesmo? Isso aí, eu tô muito ansiosa. Para, ela é mentindo. Tá mentindo. Tá, ó. Você acha que você tem quantos anos? Um, menos. Dezoito. Que é isso? Uou! Gostou? Quero ir pra rua assim. Quer ir pra rua assim? Então vamos. Bora. Então bora. Se eu não fosse você fazer sua maquiagem linda, eu não teria nem um dia com essa maquiagem aqui maravilhosa. Ah, para. Você tá sendo humilde. Você é bonita assim todos os dias. Vamos quando? Para eu falar isso. Paguei nada, tá? E nem vou pegar. Tu que tem que me parar no final do cachê. Vem, Valen. Olha ali, adolescente. Pode me dar. Catarina não é fácil, né? O que que eu não me diga? Gente, já ficou até o marido. Dois, tá? Linda. Quantos anos você parece que eu tô? Quinze. Quinze? Quinze anos. Quinze anos. O que que ela vai fazer? Assim, a primeira coisa que ela vai fazer com quinze anos. Dezoito. Tá, agora que você é um adolescente, o que que você vai fazer? Eu acho que eu posso dar uma volta. Uma voltinha. E uma volta de casa, filha. Ela vai dirigir, que ela já é adulta. Vô, essa queridinha aqui fez uma make me. Você quer ver? E eu vou estar adolescente. Olha. Ixi, coroa. Parece que eu tô com quatro anos. Ixi, quatorze. Quatorze? Eee. Não pode não, hein? Só com dezoito ou vinte, tá? Que pode o quê? Namorado. Tem pessoas que estão com quatorze e estão liberadas. Não pode não. Quem falou que há? Eu tô com doze anos. Doze anos, eu quero namorado. Quatorze. Acho que o vovô saiu bolado aqui. Aí eu falando, não pode. Tá todo, gente. Tá todo, é? Tá todo, é? Tá todo. Foi isso, gente. Essa foi a transformação da Valentina. Você gostou? Amei! Qual a nota? Eu acho que dez. Dez. Dez de dez, né? Ou dez de mil? Deixa eu ver. Oito de dez. Ué, gente? Gente, foi isso. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui, não é? Isso. Não se esquece de deixar muito like no vídeo. Se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!